Ele sumiu, e agora? Será que ele vem atrás? Vamos falar sobre isso? Então, se liga aqui nesse vídeo que é pra você gata, se você tá nessa coisa, cara sumiu, Carol, será que ele vem atrás ou não? Bora se ligar aqui. Pra quem não me conhece, eu sou o Carol Dutra, eu trabalho aqui na internet conversando com a mulherada em sua maioria, falando sobre relacionamentos, autoestima, como fortalecer a tua autoestima, como você se amar mais. Vem pra cá, se inscreva aqui no meu canal que eu tô te esperando, maravilhosa. Não perca seu tempo, já chega dando like. Bora me contar de onde você é que eu quero saber também. Muitas vezes a gente se questiona, e aí, Carol, será que o cara vai voltar? Será que o cara vai vir atrás de mim novamente? Tô aqui, tô passando um perrengue. A gente tá agora no meio do carnaval, estamos em fevereiro de 2023, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas a gente tá no meio do carnaval. E eu percebo, recebo muitas mensagens das mulheres relatando que estão muito tristes, porque não estão com a pessoa que elas gostariam de estar, ou que terminaram o relacionamento, ou aquela pessoa que ela ama, que ela tá apaixonada, simplesmente se afastou já há algum tempo, enfim, né? É uma coisa que traz, assim, um pouco de ansiedade pra gente, um tanto quanto de angústia também. Por quê? Porque a gente não sabe. Quando você não sabe o que vai acontecer, relativo sempre ao futuro, isso traz o quê? Traz angústia, isso traz ansiedade. E aí você não sabe se a pessoa vai voltar ou não. Será que ele vai vir atrás de mim novamente? Ele tá vendo as minhas coisas? Ele não está vendo mais nada, meu? Existem vários meios da gente tentar prever isso, tá? Não tem como eu falar assim pra você, olha, ele vai vir atrás de você sim, ou ele não vai vir. Ninguém tem esse poder de saber realmente se a pessoa vai vir ou não. Muitas vezes a pessoa pode te dar vários indícios de que ela vai voltar, que ela vai te procurar, que vocês vão sair novamente, mas no dia a dia ali, pelas atitudes, você percebe que isso não vai acontecer. Por quê? Porque a pessoa não vem atrás de você. E o contrário também, né? Às vezes a pessoa sumiu completamente e de uma hora pra outra ela ressurge na tua vida e quer conversar com você, quer ficar com você, quer, sei lá, voltar um namoro que vocês tinham até então, porque ela percebeu que você era uma pessoa muito importante na vida dela. Então, quais são esses sinais, né? O que que tá por trás disso? O que que a gente pode observar quando a pessoa demonstra que tem um interesse em querer voltar à relação? Tem um interesse em querer voltar a te encontrar, né? Seja ela uma relação mais rasa, um pouco mais tranquila, um ficante só, ou uma coisa mais profunda, um relacionamento de ex-namorados, de ex-marido e mulher, enfim. Existem alguns sinais que denotam isso, que demonstram que a pessoa tá interessada. Uma delas é quando a pessoa sempre vê as suas coisas, né? Na internet, no WhatsApp, ela tá sempre de olho. Outra coisa junto com isso é quando ela interage. Ela não só fica olhando, mas ela interage. Porque o olhar, olhar as suas coisas é muito pouco pra quem realmente quer voltar. Quem quer voltar, interage. Talvez ele comece só olhando as suas coisas, porque é o primeiro passo. Então, a pessoa pensa, poxa, eu vou devagar. Já que eu quero tentar voltar, né? Falar com ela, sair com ela, tal. Então, eu vou devagar. Eu vou primeiro olhar as coisas dela. No segundo passo, o que ele vai fazer? Ele vai interagir. Vai te dar um like, vai mandar um emoji. No terceiro passo, além de reagir, o que ele pode fazer? Pode te mandar uma mensagem. E aí, o mandar uma mensagem, você tem que ficar de olho, porque isso denota o quê, algumas vezes? Que ele que realmente quer conversar com você. Ele realmente quer voltar àquela conexão que ele tinha com você até então. E aí, ele te manda mensagens. Através dessas mensagens, você vai ver se há interesse dele verdadeiro em querer voltar a essa relação ou não. Uma coisa que a gente tem que estar sempre muito de olho, principalmente quando foi namorado, quando foi ex-marido, quando era um relacionamento mais sério, você tem que estar muito de olho. Se essa pessoa, ela volta pra conversar com você, pra vocês ficarem, ou se ela volta pra conversar com você, pra vocês realmente voltarem um relacionamento, tá? Muitas vezes, quando você tem um casamento, ou um relacionamento, teve um namoro, um relacionamento mais sério, e vocês se separam, muitas vezes, quando vocês voltam, vocês voltam só ficando. E muitas vezes, essa pessoa não vai querer ter nada mais sério com você do que ficar. Então, é preciso estar muito atento a isso, porque, às vezes, te cria uma ansiedade muito grande em querer voltar a ter aquele outro relacionamento que vocês tinham até então. E você chega pra pessoa e fala, e aí, qual é que é? A gente tá ficando junto, tal, voltamos a ficar juntos. E aí, vamos namorar de novo? Vamos voltar? E aí, a pessoa sempre usa aquele... aquela frase, né, batata. Olha, vamos dar um tempo, vamos devagar, tal. Quer dizer, se conhecendo, não, porque a pessoa já se conhece, vocês já se conhecem. Mas vamos dar um tempo, eu ainda tô vendo se é isso mesmo. E aí, minha amiga, tudo vai estar em suas mãos. Em suas mãos. Quando a pessoa volta com você, e só quer ficar com você, e depois de dois, três meses, você percebe que não vai sair daquilo ali, né, porque, gente, dois meses, você já sabe mais ou menos o que vai rolar ali. Uma pessoa que tá apaixonada, uma pessoa que ama verdadeiramente, e que está livre para amar, ela, em dois, dois meses, ela já começa a definir ali. Dois, três meses, ela já começa a definir a situação dela. Vamos namorar, vamos ficar juntos, vamos nos conhecendo mais juntos, né. A pessoa quer um compromisso com você. A pessoa afirma isso. Por quê? Porque ela gosta de você, porque ela tá apaixonada, porque ela te ama, tá. Agora, quando começa aquela enrolação, ai, não sei bem, vamos ver, ai, porque tem isso, claro, algumas coisas podem ser um empecilho para a pessoa estar com você. Como, por exemplo, sei lá, às vezes a pessoa tá estudando para um concurso, para um vestibular, tá abrindo um negócio novo, tá muito focado naquilo ali. Provavelmente, ele realmente vai ficar focado naquilo ali, e não vai querer começar um relacionamento nesse momento. E aí, depende de você. E aí, vou ficar esperando ou não vou? Qual que é meu objetivo dentro dessa relação? Namorar ou não namorar? Se eu ficar esperando, continuar ficando com ele, quanto tempo eu vou dar de limite para ficar esperando isso? Você que coloca esses parâmetros na sua vida relacional. Você coloca os limites até quando você vai ficar esperando o outro? Até quando, qual o meu limite para esperar? Carol, meu limite é um ano no máximo, arrebentando, mais que isso, eu já vou me posicionar ali e vou sair fora. Não, Carol, pra mim são seis meses, deram seis meses, a pessoa tá me enrolando, eu vou embora. É você quem define o seu futuro, não é ele, não está nas mãos dele definir isso, mas sim nas suas mãos. Agora, o cara simplesmente sumiu, não apareceu mais, não quis mais saber, não te mandou mensagens. Carol, não mandei também mensagens, sei lá, fiquei, sabe, com orgulho ferido, não quis mandar mensagens. Então, minha gata, é vida que segue. Carol, é muito fácil falar, mas é difícil. Sim, é difícil, eu já passei por isso, tantas outras pessoas já passaram por isso. A gente aprende pra caramba, mas de uma coisa a gente tem certeza. Uma coisa ninguém pode negar aqui. Quando a pessoa está realmente afim da outra, ela vai atrás. Ela vai atrás. Ela engole orgulho, ela, sabe, ela faz alguma coisa, algum movimento pra estar perto de você, chama uma amiga em comum pra tentar fazer com que vocês se encontrem. Ela vai começando a mexer os pauzinhos pra ficar perto de você, pra vocês se encontrarem de novo e talvez ter alguma coisa novamente. Por quê? Porque a pessoa percebe que estar com você é a melhor coisa que poderia acontecer com ela. Então, é muito fácil da gente perceber quando uma pessoa está realmente querendo voltar com você. Ela dá esses indícios de querer voltar, manda alguma coisa, sempre começa vendo as suas coisas, depois faz uma interaçãozinha, mensagens, encontros, e aí sim você vai definir quanto tempo que você vai dar de limite ali pra vocês voltarem ou não. E outra coisa, você tem que saber se você quer voltar com ela ou não. Se vale a pena. Aquele relacionamento foi legal? Foi bacana? Vocês terminaram por uma besteira? Não, Carol, vale a pena. Agora, não. Sempre foi um relacionamento abusivo, foi tóxico, só que eu agora estou sozinha, estou sentindo muita falta de alguém, então vou voltar com o embuste. E aí, minha gata, vai sofrer tudo de novo, quiçá muito mais. Então, a gente precisa ter isso muito bem guardadinho aqui, ó. Quer voltar com o ex? Bora relembrar de tudo o que aconteceu, principalmente as coisas ruins, que é, né, aquelas coisas que nos fizeram mal. Bora relembrar isso daí. Será que vale a pena mesmo? Ou é melhor eu passar por tudo isso e talvez encontrar uma outra pessoa mais adiante, né? Primeiro me curar, depois encontrar um outro alguém. Então, sempre se questione em relação a isso. Agora, a pessoa sumiu, não deu satisfação, simplesmente não quis mais saber. Muitas vezes, já está com outra pessoa, já tem um outro relacionamento. Duas semanas depois, já colocou lá no status que está se relacionando. Minha gata, já está muito certo. Muito certo que esse cara realmente não quer nada com nada e já está vivendo a vida dele. Então, minha gata, é você quem define os próximos passos da sua vida. Observe sua relação, veja o que está acontecendo, quais foram os sinais que esse cara deu, se ele deu algum sinal, se não, se não deu, não vai aparecer. Se aparecer, vale a pena? Uma pessoa que some, não te dá satisfação, do nada, ressurge. Será que vale a pena? Não é? Porque a mulher, ela pode escolher e ela tem esse poder de escolher quem ela quer ao lado da vida dela. Tá certo? E eu quero que vocês tenham isso muito forte na cabeça de vocês. Vocês escolhem quem vocês querem. e você tem que escolher um cara de valor, assim como você e um cara que te valorize. Tá certo? Gostou? Compartilha com as amigas que elas vão gostar. Estou lá no Instagram, caroldutra.oficial e também no TikTok, carolina.dutra, com H no final, esperando você. Beijo, se cuida e não se esqueça, você merece o melhor. Até mais.